Eu esqueci minha carteira Esqueci minha carteira? Esqueci Olha só, olha só Bem, eu posso fazer uma coisa O que que você poderia fazer? Posso pagar com um chupetinho? Que isso? Que isso? Aqui, agora Vamos rapidinho Vamos, pode Pode, claro Olha agora, olha agora O que que ele vai fazer? Não! Que isso? Pegadinho e nerd Tá no João Kleber Show